Hoje eu vou ensinar você a fazer uma magia da prosperidade. Você vai pegar uma vela chave e uma vela cifrão que você encontra na casa de umbanda. Com essa vela você comprou o pó. Tem de vencer o pó da liga, abre caminho, o pó da prosperidade, o pó anjo da guarda, o pó chama dinheiro e o pó da fortuna. Aí você pega, coloca a vela no pires e aí você coloca um perfume de alfazema, faça a mentalização a Santa Sara para que as coisas tuas comecem a dar certo. Você pode ter certeza que as coisas vão acontecer para você mediante a sua fé, a sua força. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Basta você ter muita fé, basta você ter muita energia, basta você acreditar. E fazer com que as coisas que o poder cigano, com a magia sua, com a tua força, com o teu pensamento positivo, você pode ter certeza que as coisas vão dar certo para você, viu? É um ritual simples, é uma magia simples, mas que dá muita força, que dá muita luz para ti, sabe? E eu vou tirar três cartas agora, em cima das energias tuas que você está agora nesse momento, sabe? E fazer com que as coisas aconteçam realmente para ti, sabe? Olha aqui, a carta do enforcado, as coisas ruins indo para trás. Aqui sai a carta da morte, quer dizer, bruxaria, macumbaria, caminhão trancado sendo destrancado. Carta do magro representando nesse caso aqui o trabalho, a conquista, a vira-volta dando na tua vida. E pode ter certeza que vai dar e as coisas vão acontecer para ti. Eu sempre digo que dia de nada é véspera de muito. E boa sorte para você.